Música Olá pessoal, meu nome é Sarah Steyer e sejam bem-vindos ao meu canal Hoje o vídeo é de recebidos, unboxing, como vocês preferem chamar Eu recebi fios da nova coleção da Pinguim, que é a Volta ao Mundo Tem o Viena, tem o Dubai E eu vou mostrar pra eles, vou virar a câmera e vou mostrar os detalhes de cada um A composição, sugestão de agulha e tudo mais Pra vocês conhecerem, às vezes a gente não consegue tocar no fio antes de comprar E aí dá pra ter uma noção de que trabalho vai fazer e tudo mais Falando nisso, eu vou querer a sugestão de vocês do que eu posso tecer com esses fios pra trazer aqui pro canal Beleza? Uma coisa só antes, que eu quero um momento de nostalgia que eu tive a receber essa caixa Que veio os saquinhos de ar pra proteger o espaço vazio da caixa E eu me lembrei da minha avó que vendia avô e vinha uns saquinhos transparentes, assim, cheios Que a gente estourava Mas que ela queria cortar aqui a pontinha pra usar o saquinho transparente Pra botar os batons, os produtos e tal Enfim, momento de nostalgia Vamos lá pra ver esses fios? Vou virar a câmera Bom, ok Os fios que eu recebi, que eu vou explicar um por um Se vocês têm interesse, fica aí nesse vídeo, tá? É o Rio, Munique, Dubai, Quebec e Viena Então eu vou ir um de cada vez, beleza? Ok, começamos aqui com o fio Dubai É um fio que tem 100 gramas, tá? 58% acrílico, 42% poliéster O tex de 250 E o novelo vem 400 metros Eu achei um novelão, porque 400 metros é bastante fio, né minha gente? Dá pra fazer bastante coisa Ó, ele é bem interessante Porque ele tem esse outro fio que transpassa ao redor, ó Toda a volta, esse fio mais escurinho, tá vendo? Muito, muito bacana Achei a montagem, assim, o tipo de torção muito diferente Então dá um aspecto bem bacana pro projeto Tanto pra usar sozinho Quanto pra usar um fio junto de cor única, sabe? Pra fazer um efeito bacana Ou em peças que a gente tem partes lisas e partes coloridas Eu achei muito interessante mesmo E essa cor aqui é a 9093 Quem gostou dessa cor aqui Mas tem outras tonalidades muito bonitas Eu já olhei no site lá também Gostei que ela não é um fio que tem a mesma espessura sempre Ele tem umas partes do fio colorido mais gordinhos, assim, ó Que quando a gente testa vai parecer umas bolotinhas E eu acho que esse efeito fica muito bacana no projeto Torna diferente, sabe? Sabe aquele projeto que tem cara de feito à mão? Eu acho que esse fio aqui super combina, beleza? Esse foi o Dubai Vamos pro próximo Aqui vamos pro Rio 100 gramas de fio Ele tem vários degradez, assim A gente já consegue enxergar no novelo como é que vai ficar, né? É o fio que vai mudando de cor De acordo com a metragem Ó, ele é 100% acrílico Um tex de 312 E tem 320 metros Olha, 320 metros É uma quantidade boa pra esse novelinho A gente acha que o novelinho é pequenininho, ó Porque cabe na mão Mas 320 metros é um comprimento bom E o fio é super macio Sabe aquele toque, assim Aveludado Deixa eu botar de perto aqui pra vocês verem Ele é muito, muito vacio E ele tem um certo brilho, sabe? Fica muito, muito bonito E achei esse degradê Dessa cor em específico Muito delicado, sabe? Mas tem uns degradês De cores mais vibrantes também Essa cor aqui É a 9060 Beleza? Então fica a dica Ah, sugestão de agulha, né? Deixa eu ver aqui De tricô 3 a 4 milímetros E de crochê 2 a 3 Eu esqueci no Dubai de mostrar a indicação de agulha Então vamos ver 3 milímetros de tricô 3 milímetros de tricô E 2,5 a 3 de crochê Beleza? Vamos pro próximo Esse aqui é o fio Munique 100 gramas Com acrílico antibacteriano 100% acrílico Um tex de 385 e 260 metros Esse fio aqui Eu tô encantada É com a fofura, sabe? Com a maciez desse fio Esse é o fio Eu acho assim Pra fazer de tudo Pra fazer cachecol Pra fazer casaco Pra fazer suéter Pra fazer chale Pra fazer tudo Porque ele tem uma espessura super boa E uma maciez Ele é realmente muito macio Assim ao toque Indicação de agulha De tricô De 4 a 4,5 E de crochê 3 Vamos às especificações Cadê? Já falei dos metros? É a cor A cor é a Residência Esse aqui não é numerado Esse aqui com o nome Residência Gente, muito macio Mesmo esse fio Gostei do toque pra caramba Vamos pro próximo Quebec Gente, eu tava super curiosa Por esse fio Porque eu adoro um fio Mohair E esse aqui é Lã e Mohair 100 gramas É um novelo, ó Grandão E ele tem Olha isso 500 metros 500 metros, gente É muito fio Ele é um fio fininho, tá? Ele pode ser trabalhado Deixa eu pegar aqui sozinho Sozinho Ou também Junto com outro fio Acho que ficaria bem bacana É um fio fininho Bem delicado Como todo Mohair, né? Olha Já tá imaginando o chale fofo com isso aqui Ele é 85% acrílico 10% lã E 5% Mohair Gente Muito, muito, muito lindo E o degradê extremamente delicado Extremamente delicado Essa cor aqui É a Quartier Não sei se é assim que pronuncia E a indicação de agulha 3,5 a 4 de tricô E 4 de crochê Porque é um fio fininho Mas o intuito é que a peça fique fofa Então a gente não vai usar uma agulha muito fina Pra a peça não ficar socada, sabe? O intuito é que a peça fique com o movimento Fique fluida Então a gente usa uma agulha maior Depois com o tempo eu vou fazer umas amostras aqui Vou fazer uns testes sozinho Com outro fio Pra gente ter uma noção Mas o degradê disso aqui deve ficar Incrível E o fio Viena Gente É uma obra de arte já Essa meada aqui, né? Porque eu acho muito chique Eu acho muito bonito O fio vir em meada E essa colocação aqui Pra gente separar depois Tá maravilhosa Maravilhosa Pra quem tá preocupado em desfazer isso aqui Tem um vídeo no canal do Youtube da Pinguim De como desfaz a meada, tá? É bem tranquilo Esse aqui é 200 gramas É o fio Viena Ele é 50% lã e 50% acrílico O que eu acho maravilhoso Porque eu acho muito bom os fios que tem lã junto Sabe? Dá um toque especial A tex é 455 e vem 440 metros É uma boa quantidade de fio também São vários degradês que eles têm Vários degradês diferentes Tanto da mesma tonalidade Que nem esse aqui Que tá tudo puxado pro azul Tem um tudo puxado pra verde Outro mais rosado Mas tem aqueles mais coloridos também E essa cor aqui É uma cor grandona ali, ó 08539068 Gente, tá lindo demais A indicação de agulha 4,5 em tricô E 6 em crochê Eu acho que até eu darei pra usar agulha maior Eu sou daquelas que gosta de deixar a peça bem fofa Difícil pra mim não pensar em fazer chale com tudo Pelo menos eu tô declinada a fazer chale com esses aqui, ó Porque esse aqui tem 500 metros Então eu acho que dá pra fazer um chale bem bacana E esse aqui também Tem 440 Um fio mais grossinho Tô tentada a fazer chale com esses dois aqui Não sei Vereza É isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado E que realmente vocês coloquem aqui nos comentários Sugestões de peça Esses aqui que são um novelo só De repente eu faço um gorro, uma boina Esse aqui tem um novelo, mas é um novelo de 400 metros Então dá pra fazer bastante coisa Se vocês têm interesse mesmo em mais chales aqui no canal Comenta aqui E curte esse vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Pra não perder nada, beleza? E pra quem tá interessado em contribuir Pra eu continuar fazendo conteúdo gratuito aqui no canal Também pode clicar no botão de Seja Membro E assinar por só R$7,99 mensal E ter vários benefícios aqui no canal Beleza? Um beijo e até a próxima Música 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 Música